E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer uma aula de leitura rítmica com foco na colcheia pontuada. A gente vai estudar a subdivisão de colcheia pontuada com a semicolcheia no compasso simples, que tem a unidade de tempo como a semínima. E você vai poder aplicar também em outros tipos de compasso que você for ver futuramente, porque o entendimento vai facilitar você entender essas subdivisões com outras figuras também. Nós já temos um vídeo aqui no canal sobre ponto de aumento, vou deixar aqui, caso você não saiba nada sobre isso ainda, é bom você assistir, para ter uma noção de como calcular aí, como entender realmente o que é o ponto de aumento e como calcular os valores das figuras. Depois que você tiver fluência nessa subdivisão que a gente vai ver aqui, você pode dar continuidade ao estudo das subdivisões com esse vídeo aqui, que eu vou deixar também no final aí nos cards, para você poder estudar outros tipos de subdivisões, onde eu explico também de forma detalhada cada uma delas, tá? Nesse vídeo a gente vai focar mesmo na colcheia pontuada, para tirar dúvidas de algumas pessoas, e aí vocês poderem ter esse estudo mais separado aí, para poder se concentrar nessa célula rítmica, tá bom? Então vamos às leituras. Então é importante sempre lembrar da subdivisão que a gente tem, independente da gente estar ouvindo ela ou estar fazendo ela, ela sempre está ali. Quando nós temos uma figura de um tempo, que é a semínima nesse caso, tá, 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 a gente também tem dentro dela, a gente pode imaginar dentro dela, quatro semicolcheias para ajudar a pensar nas outras figuras menores que um tempo. Então, tá, 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 um, dois, três, quatro, como eu explico lá naquele vídeo. Tá, 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 tá. E no caso da colcheia pontuada, a gente vai juntar essas três semicolcheias num som apenas, e vai falar a última. Então vamos falar três juntas e a última que sobra. Tá, 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 tá. Então esse é o som da colcheia pontuada com a semicolcheia, que completa uma pulsação de um tempo, de uma semínima. Tá, tá, isso é uma só. E aí a gente vai ter essas combinações aqui, ó. Sempre tenta ouvir essa subdivisão pra você não acabar aumentando a figura ou diminuindo o tamanho dela, tá. Então, ó, tá, tá, tá. Ah, apoiei aí na próxima. Então a gente vai ter ela aqui e vamos ter ela com outras combinações. Então, semínima, com semínima, depois aqui as semicolcheias na frente, semínima de novo e depois colcheias, tá. Então assim, ó, tá, 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 tá. Aqui nesse caso é a mesma coisa, só que aí vem de uma semínima. Tá, 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 tá. E aí continua. Tá, 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 tá. E aqui na frente a gente vai ter as colcheias após a célula aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Coloquei aqui o metrônomo pra gente poder ficar bem regular no ritmo, né. E vamos tentar fazer juntinho, ó. Um, dois, três, quatro. Eu não fiquei dando foco aqui nas outras figuras porque se você tá nesse vídeo é bem provável que já tenha visto bastante mínimas, semínimas, colcheias, pra depois estar aqui aprendendo esse ritmo que é um pouquinho mais difícil pra quem tá começando, tá. Então, se você é realmente iniciante, compensa você dar um foco nos vídeos que temos aqui sobre semínimas, mínimas, aqueles lá bem iniciais mesmo de leitura rítmica 1, 2 e por aí vai, tá bom. Então vamos continuar. A próxima aqui a gente vai ter com algumas pausas, ó. A pausa de mínima, que é virada pra baixo aqui, ela fica em cima do tracinho da pauta, né. Então vai valer duas pulsações nesse compasso. E essa daqui que é a pausa de semínima logo após a nossa célula. Então vai ter que ter bastante cuidado pra não dar aquela ansiedade que a gente já sabe, né. Que dá, quando a gente tem um ritmo desse mais rapidinho assim, é bem automático a gente querer apoiar com uma outra figura logo depois, né. Mas aí segura pra não falar nada do tempo após isso daqui, tá. É silêncio no caso. Então, tá, tá. Aqui a gente tem a mesma coisa que já vimos lá em cima. E aqui vamos ter logo após as quatro semicocheias. Então você vai ter essa semicocheia de cima, que vai vindo a nossa célula rítmica, e mais quatro, tá. Então cuidado aí pra não se perder na conta. Olha só. Tá, 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 tá. Escuta bem. Tá. Tá, 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 tá. Então passamos aqui, vamos agora do início, juntinho. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Um, dois. Tá, tá. Vou tentar fazer aqui com a subdivisão aqui na minha mão, tá, pra simular nessas partes, pra dar mais clareza pra quem ainda ficou com dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá E aí depois aqui com semicolcheias, colcheias, semicolcheias. E aí a última, a célula rítmica de novo no final. Então vai ter que pensar bastante só nas pegadinhas, tá? Nas mudanças de cada célula. Vou fazer isso daqui só pra vocês verem como que fica, ó. Tá, 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 tá. Ó, junto comigo de novo. Um, dois. Um, dois. Tá, 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 tá. Vou fazer bem devagarinho pra quem realmente ficou com dificuldade pegar. E depois a gente faz uma vez mais acelerado mesmo, tá? Bem mais pra frente. E aí nos treinos de vocês no dia a dia, vocês vão pegar essas leituras, pode dar pausa no vídeo. E fazer, praticar com vários andamentos, com o metrônomo de vocês mesmo. Coloca o metrônomo aí num andamento que seja confortável pra você. E vai se desafiando a cada vez, tentando fazer um pouquinho mais rápido. Três batidas mais rápido, cinco batidas mais rápido. E aí com o tempo, com os dias, com a semana, você vai vendo que você vai evoluindo e vai compreendendo muito mais fácil também esse tipo de figura. Vai acrescentando uma quantidade maior de figuras, células rítmicas, subdivisões na sua memória pra você, quando bater o olho, conseguir ler isso na partitura, nas músicas que você estiver estudando. Então vamos lá bem devagar isso aqui, 35 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4 e... Isso aí! E como eu disse, agora vamos fazer bem mais rápido. 65 bpm, que já deve ser um pouco mais desafiador pra quem tá começando agora a pegar esse tipo de célula. Vamos lá! 1, 2, 3, 4... Se vocês quiserem mais vídeos como esse, com mais subdivisões ou até mesmo com essa subdivisão e mais combinações, alguma coisa que você tiver em mente ou aquilo que você estiver estudando que tá com dúvidas sobre isso também, coloca aí nos comentários pra mim, pra eu poder saber e trazer aquilo que é interessante pra vocês. Vou deixar aqui esses dois vídeos sobre subdivisão e aquele inicial lá pra você entender o ponto de aumento. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se é novo por aqui, compartilhar com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus!